Quando o cristianismo se transformou em doutrina plena e potenciária do Estado, quando o materialismo começou a dominar as almas e a mística religiosa cansada de esmagar foi relegada com desdém pela cultura, que a terra tremeu espiritualmente no século XIX e que os imortais que jamais deixaram de comunicar-se com os homens, formaram uma legião e invadiram a terra. Começando na noite de 31 de março de 1848, em um lugarejo do Estado de Nova Iorque, Raidasville, quando duas meninas de 14 e 16 anos, sem poderem dormir, mantiveram o contacto epistolar, uma carta através de sinais, com o ser que batia nas paredes, na porta, na cama, no teto, no piso. Até que uma delas disse, já sei, amanhã é 1º de abril. E é alguém que está brincando conosco. E as pancadas repetiram-se na cabeceira da cama. Então, a menina mais velha, Kate, Kate Fox, será que tu és o homem do pé rachado? Um apelido é simpático para o diabo. Aqueles que viram o diabo diziam que ele tinha pé de cabra. Não garanto nada, porque nunca vi. Então, o senhor do pé rachado, se tu és o senhor do pé rachado, dá uma pancada. E se não és, dá duas, duas pancadas, abalaram o quarto. Ficaram mais apavoradas. Se não era o diabo, o que podia ser? Nós adoramos o diabo. Ele está na televisão todo dia. Fala-se mais hoje em Satanás, do que em Deus. Nos descarregos de Satanás, do que nos revitalizamentos de Deus. Não sei se já notaram. Pelo menos na Bahia é assim. Então, ela, mas quem é? E através de sinais. Sim, não, talvez. Você pode estabelecer que era alguém que havia vivido ali. No dia seguinte, o lugarejo acordou em polvorosa. A família Fox não havia podido dormir. Então, o vizinho, que era muito inteligente, sempre aparece alguém muito inteligente. E se façamos o seguinte, iremos dizendo o alfabeto e na letra que você quiser, você bate. Então, formamos palavras. E se escrever o seguinte, meu nome, dizia o ser desconhecido, é Charles B. Rosmer. Eu era um bufarinheiro, um vendedor ambulante. Em 1842, eu passei por aqui, há seis anos. Fui agasalhado pela família Wikima. O senhor e a senhora Wikima. Eles assassinaram-me, roubaram-me 500 dólares e enterraram-me no porão. De imediato, as pessoas correram ao porão e começaram a cavar, mas não encontraram o cadáver. Então, lembraram-se que, sim, anos antes, um casal habitaram aquela casa e subitamente desapareceram. Ninguém nunca sobe. E, a partir daí, a casa ficou malassombrada. Somente mais tarde, no ano de 1905, 57 anos depois, o mistério pôde ser desfeito. Porque houve uma tempestade e, no porão, uma parede falsa caiu. Era uma porta. E, entre a porta e a parede, estava o esqueleto ósseo de um homem com um punhal ao lado. Confirmando a história de Charles B. Rosma. Esses fenômenos abalaram totalmente a América e transferiram-se para a Europa. Mas o que, para mim, é mais fantástico é que, nesse mesmo dia, 31 de março de 1848, na cidade de Londres, mais ou menos 10 horas da manhã, um homem extraordinário está apresentando um livro que se chama Manifesto Comunista. É o financista e economista, filósofo Karl Marx. Nessa obra ele lança o materialismo dialético e gargalha de Deus. As religiões são o ópio das massas. E tinha razão. Porque a religião dominante dizia aos trabalhadores rurais, ao povo, tenha paciência, tenha misericórdia dos poderosos e vocês ganharão o céu. Mas, quando os poderosos morriam, celebravam missa de corpo presente e mandavam-nos também para o céu. Carlos Marx não teve papas na língua. É um ópio. É uma mentira. É uma ilusão. Libertemo-nos das religiões. E surge uma onda materialista. Nesta noite, os imortais iniciam a era espiritista, para que a ciência comprovasse a sobrevivência da alma e viesse uma religião que não é opiácea, uma religião de responsabilidade de cada consciência. Allan Kardec refaz a obra e, em 1019 questões, apresenta o mais notável conjunto de filosofia de que se tem conhecimento, falando a respeito do Cristo Consolador. Qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? Interroga na questão 625 da obra citada e os Espíritos redarguem na resposta mais concisa da filosofia universal. Jesus. O Consolador já estava na Terra. Aquele que veria repetidas as lições do Mestre. Aquele que diria coisas novas quando as ciências tivessem condições de explicar o fenômeno biológico da reencarnação através da embriogenia, da embriologia. Quando a física quântica pudesse demonstrar que vivemos num mundo de ideias, de ondas, de vibrações, de espaços vazios e micropartículas. O Espiritismo chegou e trouxe Jesus descrucificado. Jesus, sem as aparências poderosas da Terra, o companheiro da nossa solidão, que participa das nossas noites e sonhos, que convive conosco no tumulto das multidões e que nos fala suavemente eu vos trago a minha paz. Eu não a dou como o mundo a oferece. Eu dou-a como somente eu posso dar. É essa paz que vem de dentro. Aquele que a recebe nunca mais é o mesmo porque os tumultos do mundo não conseguem arrancá-la do coração. Hoje, evoquendo aquele maravilhoso dia de primavera da Galileia, recordemos Jesus atendendo as misérias humanas para poder colocar a semente da verdade no solo dos corações. E dois mil anos depois, o que é que nós estamos fazendo da mensagem do Espiritismo? Ainda estamos correndo para consertar a queda de cabelos, o dente cariado, para consertar a nevralgia, o problema diarreico. O Espiritismo não veio para isto. Ele veio para consertar almas porque as almas saudáveis terão corpos sadios. Ele veio para dar-nos a saúde integral de dentro para fora porque o sofrimento faz parte da existência humana sem exceção. Ele, que é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, ensinou-nos a sofrer sem merecer o sofrimento. A lei de causa e efeito não funcionou com Ele porque toda causa gera efeito. Todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente e reflexiona Allan Kardec. Mas por que ele sofreu? Para pagar? Não. Para doar-se. Por um ato de amor. Ele sofreu para nos ensinar a ter coragem. Na hora do nosso testemunho, quando estivermos sofrendo, podermos dizer se Ele é sem culpa, nos ensejo a plenitude, de nós que somos uma noite de tormentos e de pecados. Devemos e merecemos necessariamente a dor que nos expunge porque ela vai depurar-nos. Os metais ficam puros nas labaredas crepitantes. o barro se torna resistente na fornalha e o ser humano adquire dignidade no ardor das provações, sem nenhum masoquismo. Então, a dor é um fenômeno natural que nós engendramos porque a dor não é de Deus, é nossa. Porque Deus é todo amor. O Espiritismo então vem para dar-nos coragem para enfrentarmos a dor, para dar-nos vitalidade, para superarmos as injunções que terminam em dor. Então, hoje quando há tanta dor na terra, tanta aflição e tanta angústia, Jesus volta e canta de longe o mesmo poema Bem-aventurados os pobres de espírito porque eles herdarão os céus as gargalhadas dos cínicos e dos sépticos conversarão mas quem são os pobres de espírito? É muito fácil no jogo de palavras os pobres de espírito são aqueles pobres de avareza, de ódio, de rancor, os pobres de orgulho, de egoísmo neste mundo rico de presunçosos, de fátuas, de equivocados, de guardadores de tesouros que não possuem porque eles morrem e deixam e somente deixam porque não podem levar. Então, bem-aventurados os pobres nesse mundo rico de miseráveis bem-aventurados aqueles que são pobres da vida negativa e ricos da paz de Deus eles herdarão a terra dos corações nesta hora meus irmãos Jesus volta e a sua voz dúlcida e afável repete no âmago dos nossos sentimentos buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado Música Música